Fala aí pessoal, beleza? Cara, olha só, isso aqui eu encontrei no mercado, esse produtinho aqui, esse equipamento aqui. Cara, isso aqui é top pra você vim pra vida. Cara, isso aqui é show, tem que borrifa, 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 e vem com esse aqui, só descendo, olha como fica, aqui, ó, vem só assim, ó, tá limpinho, é, nota 10. Esse aqui é um produto, um, aqui, legal pra limpar o vidro, você tem uma baixa de vida em casa, um trabalho, ou uma empresa, você quer comprar funcionário, com uma corracinha, esse equipamento aqui, ó, esse equipamento aqui, é top, você vem assim, rachando, ele já vem descer a sujeira todinha, deixa, ó, vem aqui, fica limpinho, ó, e ainda tem esse outro lado, essa esponjinha, pra você polir, se quiser polir assim, ó lá, entendeu? Fica top, ó, gente, esse produtinho aqui, esse equipamento aqui, é top, show, beleza, aqui é, equipamento excelente, então, vou, tá mais uma vez aqui, que isso aqui dá um pouco pior, que borrifa, 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 e só vem assim, ó, descendo com o rodão, fica limpinho, ó, 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 não é legal? Aqui, vocês veem, eu vou comprar aí, ó, como é que é, o detalhe dele, como é que fica, ele é assim, ó, beleza? Valeu! E aí Obrigado.